Aí rapaziada, daquele jeito, começando mais o vídeo, a gente tem um projeto novo para o canal, aqui em Saquarema, e a gente vai começar um projeto, entramos aí para se incomodar, esse a gente vai se incomodar de verdade, se liga aí! Estou aqui de novo na oficina do MEI, outro dia, vou mostrar melhor para vocês aqui, ainda ele está de mudança, tem muita bagunça aqui, mas esse aqui é o bugão do meu amigo Fagner, esse bug aqui, eu postei lá ele entrando aqui, a galera pirou, a galera achou muito legal, ainda está finalizando, mas ele foi feito inteiro assim, tipo, desmontou, botou essas rodas, acho que é 33 o pneu aqui, e 31, sei lá, é um motor AP 2.0, é brabo mesmo, é levantado na carroceria mesmo, não é suspensão de Kombi não, ele está tudo original, suspensão original ali na frente, atrás também, e está em desenvolvimento aqui, mas vamos mostrar o nosso novo projeto, esse aqui ó, é um bugre 2, está bem feio mesmo, está bem feio, ele tem a vantagem de ter várias coisas originais nele assim, né, tem aquele para-choque ainda, ó, aquele para-choque original ainda, sabe, e tem aqui na frente, cara, uma coisa que me fez gostar muito, né, tem a plaquinha ainda que nem é pintada, é meio douradinha, e aqui também tem a plaquinha aqui da frente original ainda, cara, não é daquela de reposição, cara, é original ainda. Eu vi esse bug aqui, e falei, cara, esse bug merece um restauro, então a gente vai fazer um projeto com ele, eu sei que vai dar trabalho pra caramba, vai ser caro, vai demorar, não vai ser rápido, e outra coisa, vou desenvolver ao tempo, não tenho certeza de nada que eu vou fazer, trocar roda, trocar de cor, o que eu vou fazer? Trocar acessórios aqui dentro, né, se vê que é um bug assim, ele estava há 18 anos com o mesmo dono, 18 anos, mas é o cara ficava na praia, né, então, sabe que vai dar trabalho, pode se incomodar, a gente gosta de se incomodar, né, pegamos uma lasanha, uma lasanha, bem completa, bem mista, né, mas, vamos passar pra cá, olha assim, tem umas bizarris também, né, um volante, um retrovisor aqui, nada a ver, e esse estribo aqui, horrível, que isso aí não vão jogar na parede, sabe, tá com as rodinhas gaúchas, a manhã tá preta, não gosto de roda preta assim, sabe, então, tem bastante coisa, isso aqui vai dar trabalho, ó, farol bem ferrujado, também, ó, é coisa, esse aqui sim, o Era do Gelo, que foi bem simples e rápido até de fazer, esse aqui não, esse aqui vai dar trabalho, porque esse aqui nós vamos ter que tirar a carroceria, vamos ter que mexer em chassi, porque eu já vi que o chassi dele tá ruim, é todo, aliás, o Bugle 2, vou falar pra vocês, o Bugle 2 é o Bugle mais, o Bugle 2 é o Bugle mais, o Bugle mais desejado dos colecionadores dos clássicos, mas é tipo Kombi Corujinha, não tem como, cara, se você pagar um preço mais acessível, entre aspas, né, porque nunca é muito acessível, ele é desse jeito, você vai olhar por dentro, como ele não tem revestimento de fibra aqui, você vai olhar direto o chassi, você vai olhar os defeitos, você vai olhar, você vai achar horrível, cara, vou achar horrível, então, se você não pagar 50 mil, você vai comprar um Bugle 2 assim, 50 mil pra mais, né, porque um prontinho é pra mais, né, 50, 60, 70, tudo dependendo da qualidade que foi feito, do que foi investido, né, mas aqui a gente vai querer fazer um negócio bem legal, não sei quantos meses que vai, vai demorar, mas vai ser um projeto bem legal, olha esse, essa luz de placa, tá muito zoado, ó, mas era interessante, né, cara, não sei se funciona, aliás, nada aqui eu sei se funciona, porque tá tudo enferrujado, tudo com marca de maresia, pintura com bolha pra todo lado, tem bolha pra todo lado, então esse aqui vai ter que raspar inteirinho, e limpar tudo, cara, mas eu acho que vale a pena, cara, eu acho que vale a pena pela relíquia, documentação certinha, pelo menos eu achei uma coisa nova, ó, olha esse pneu aqui, zero, esse pneu tá zero, as rotas tão muito boas também, tá feio não, mas tá pintado, isso que é feio, já mata a roda, mas os pneus é zero, não é, não é a primeira linha, marca top, Mastercraft, sei lá, o estepe, ó, mas certamente aqui a gente vai colocar um estepe, pra dar valorizado e dar um espaço ficar agradável, e essa roda aqui também, acho pequena essa roda aqui, vamos ver o que vai, se a gente vai achar um outro jogo mais largo aí, o que a gente pode fazer, né, isso aqui eu já falei, vou jogar no mato, e aqui vai ter trabalho pra caramba, bicho, mas olha, esse painel aqui, cara, parece que nunca foi mexido, olha que legal, e essa caixa de marcha aqui, velho, cara, top demais, velho, tirando esse freio de mão, caralho, não destrava, velho, mas ó, primeira, segunda, terceira, quarto, daquele jeito, velho, eu acho que aqui a gente não vai ter problema não, é só trocar essa alavanca horrível aqui, que tá pegando bem aqui, ó, o banquinho precisa de trilho, porque ele tá fixo, ó, aqui vai desmontar tudo, né, aqui os instrumentos eu queria deixar original, mas tá muito feio isso aqui, cara, olha, vou ter que dar uma caçada no melhor que esse aqui, aqui, de volts da bateria, legal, é isso aí, rapaziada, esse vai ser o projeto a longo prazo. O lezinho, saquarem, é, mano, passa ali em frente da igreja, ali, ó, ó, o bugrinho aqui, tá fazendo uma foto aqui, né, aqui é uma fotinha top, peguei. Igreja de São Correio, vou continuar aqui, vou voltar, aqui é, a barrinha e a, tipo, canal, né, na laguna, como é tomar banho aqui, porque não tem onda, né, e, tipo, canal, né, não tem onda, né, aqui é, tem onda, ent patients, tem onda, Música Então é isso rapaziada, esse foi mais um vídeo mostrando o projeto que a gente Arrumou para se incomodar, esse a gente vai se incomodar Como eu falei, eu devo ter falado, eu estou em Guaba, não estou em Saquarema ainda Não achei uma casa para alugar, ainda estou procurando Então quando eu venho para Saquarema é 30 km pelo menos, é mais de 30 né, porque 30 é só para chegar Aí você roda lá dentro, faz para resolver alguma coisa E até chegar lá em Guaba, essa estradinha aqui, que é uma RJ São trocentos radais de 50 km por hora E aí ó Ó, há um agora aí Por isso que eu tenho que estar com ele ligado aqui ó Já que o meu velocímetro não é nada confiável, que ele marca menos Então eu tenho que estar com ele aqui ó Só para ficar me monitorando Para ficar perto dos 50 km por hora Então é isso aí, então se gostou do vídeo Se está botando fé naquele nosso projeto para se incomodar Deixa aquele like Deixa seu comentário Se quiser dar uma ideia Para o nosso projeto, o nosso Bugri 2 Deixa aí Se não é inscrito, se inscreve no canal Ative o sininho E tudo que seja sazinha Falou? Valeu! Valeu! Até a próxima Tchau